Mano, eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês. Me mandaram esse vídeo já tem um tempinho. É um vendedor da Honda, lembrando que nada contra, o cara... É só como que a Honda trabalha pra vender consórcio. Eu nem cheguei a ver esse vídeo, vou ver com vocês aqui, ó. Uma dica pra vocês aí, né? Como ser contemplado rápido no consórcio, né? Tem muita gente que entra no consórcio, já que você quer ser contemplado aí nos primeiros dias. Fala, Gabriel, como é que você tá? Mandou um alô pra galera aí. Tudo na paz. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Até um tempinho que eu não apareço por aqui. Hoje eu vou explicar pra vocês o que é o consórcio, né? O porquê que surgiu essa modalidade, que hoje é uma das modalidades que entrega mais rápido com o valor... Já começou daquele jeito, né? O consórcio é a modalidade que entrega mais rápido. E aí, cara... Já temos que começar daquele jeito, né? Consórcio é a modalidade que entrega mais rápido. Beleza, beleza. Já começamos resaltando o mindset, cara, velho. Vambora. Final mais aproximado da vista. E detalhe, já tem planos que já te entrega a sua moto com emplacamento. Tinha até um rapaz ali, mais cedo, do Detran, que ele já veio emplacar umas três motos ali, que já foi contemplado de cliente, né? Pera aí que eu vou colocar o chat... Vou colocar o chat aqui na tela, pera aí. Traduz a letra da música do Xing Ling do gato aí, meu mandarim tá enferrujado. O consórcio ele garante que a moto que você vai tá tirando é do ano atual e do modelo atual. Vamos supor que você fez o seu consórcio em dezembro do ano passado, né? E aí, esse ano, você foi contemplado agora esse mês, né? No mês 5 você foi contemplado. A moto, o veículo que você vai tá tirando, não vai ser do mês do ano anterior, de dezembro. E sim, do ano atual. Lembrando também que a moto vai ser do ano atual, porém, você vai pagar o preço atual também, né? Então, são coisas aí que não ficam tão nítidas, né? Então, assim, bem conversados no ato do fechamento ali do consórcio, né? E lembrando que não é tão rápido assim também não, tá? Porque tem escrito meu aí que tá contemplado na XR300 faz nove meses. Nove meses e não pegaram, não cai, entendeu? O consórcio dá essa garantia que o veículo que você vai tá tirando é no valor de carta atualizado, modelo atualizado, tudo em dias, né? Então, tem essa vantagem aí. Por isso que tem muita gente que faz consórcio, exemplo, de moto de alta cilindrada, quadriciclo, pega uma carta de crédito aí, tipo um exemplo, tá? Uma Africa Twin, que custa em média 99 mil, pra poder pegar uma carta de crédito no futuro valorizado e investir em algo bem aí, ou até em um veículo de até três anos de fabricação. Beleza? Então, no resumo, é assim que funciona pelo sorteio. É pra o perfil de pessoa que não tem pressa. Se você não tem pressa, entra pelo sorteio, entra no grupo novo, vai pagando suas parcelas ali pra você, não vai fazer a diferença mesmo, né? Então, é um investimento que você faz aí a longo prazo. Como que funciona pelo lance fixo? Lance fixo, pessoal, ele é 15% do valor da moto. Isso aí é inegociável. Você, ah, mas eu tô com... Eu tô com 7 mil, quero entrar no lance fixo de uma titã 160, você não consegue. Ah, mas eu tô com... Caramba, 7 mil, não consegue. Um mil reais, quero entrar no lance fixo da titã 160, também não consegue. Então, lance fixo é 15%. 15% é 15%. Isso aí é inegociável. Tá, mas peraí, então. Peraí que eu viajei aqui agora. Uma titã custa, acredito eu, que 20 mil reais. 15% de uma titã, se 10% de 20 mil é 2 mil, 15% vão ser 3 mil. Tô falando certo? Se o cara tem 7 mil reais e não consegue pegar a moto ainda, não dá certo? Ou tem que ser os 15% exato? Eu boiei aqui agora. Peraí, peraí. Não entendi muito bem, mas vamos dar continuidade aqui. Pode ser nem acima, nem abaixo. Isso é uma regra estabelecida pelo grupo administrativo do consórcio aí, tá, pessoal? Então, lance fixo é uma modalidade de lance um pouco mais baixa, onde você consegue trabalhar a sua contemplação mais rápido. Auxilia, sim, né, bastante a sua contemplação. A gente consegue agilizar o processo aí pelo lance fixo. E aí... Não, peraí. Calma aí, que ele tá me arrebentando a mente aqui, cara. Bom, peraí. Deixa eu botar um pouquinho. Pelo grupo administrativo do consórcio aí, tá, pessoal? Então, lance fixo é uma modalidade de lance um pouco mais baixa, onde você consegue trabalhar a sua contemplação mais rápido. Auxilia, sim, né, bastante a sua contemplação. A gente consegue agilizar o processo aí pelo lance fixo. E aí existe a modalidade, onde é mais comum e a contemplação é mais rápida, que é a modalidade do lance livre, tá, pessoal? Lance livre, ele pode chegar de 70% até 80%, 90% do valor da moto. Lance livre, ele é praticamente uma compra à vista. Então, se você tem... Vamos colocar um exemplo aqui de uma moto bastante de alto giro, né? Uma moto bem comercial. Uma Titan 160, um exemplo. É uma moto de alto giro, né? Então, o lance livre pra essa moto aí é entre 9 a 13 mil. Entre 9 a 14 mil. Tem lances aí onde contém... Essa moto aí com 5, 6 mil, mas estamos falando do comum aqui, da realidade, tá? Ou seja, se você entrar num consórcio ou uma Titan, você tem que dar 9 mil de lance. É isso que ele tá falando, né? Tô entendendo errado, não, né? Realidade não tá falando sobre algo em comum, tá falando sobre realidade e fatos. Então, hoje, essas modalidades conseguem entregar o seu veículo mais rápido, tá, pessoal? Outro detalhe importante pra você entender sobre o consórcio é que algumas... Tô por cano de rir, vendedor sincero não sabe nem o que... As modalidades, onde você quiser que tá te retirando a sua moto, que muita gente não esclarece sobre isso, mas, na verdade, são quatro. Sorteio, lance fixo, lance livre ou quando o seu plano se encerra. Então, tem muita gente que fica naquela dúvida. Poxa, eu vou ficar pagando, vou terminar de pagar, meu veículo não vou ser contemplado. Não. Se você colocar no prazo de 60 meses pelo sorteio e não for contemplado, quando você encerrar o seu plano, você recebe o seu veículo tranquilamente, certo? Tranquilamente, 9 meses. Tá? 9 meses aí, pra você pegar o carro, né? A moto, no caso. Ouvindo o mantra chinês, ó. Chega lá na roda e canta. Ah, mano, tem que dar risada nesses consórcios, cara. Na moral, meu. Porra, na moral, velho. Porra, o que é que tem maneiras mais rápidas de você ser contemplado, que é através do lance fixo e através do lance livre. Na moral, velho. O que é importante também sobre o consórcio Honda, pessoal, é que o consórcio Honda, ele é nacional, tá? Todas as concessionárias do Brasil atendem essa modalidade de trabalho, que é o consórcio nacional Honda. Por isso que se chama CNH. CNH. Consórcio nacional Honda. Então, como que funciona? Você vai fazer o seu consórcio comigo. E aí, foi contemplado? Simples. Vai até a concessionária da sua cidade. Chega lá, você vai levar o CRG, CPF e comprovante de residência. Chega lá, você vai informar bem assim. Tô esperando a minha moto faz nove meses, parça. XRE 300 mil, tô contemplado faz nove meses. E aí, meu parceiro, como é que faz? Entendeu? Não me faça cantar o mantra chinês aqui pra você, hein? Porque é isso que vai... Pelo amor de Deus, cara. Ai, caramba, velho. Não, tem que dar risada isso aqui, velho. Tem uma carta contemplada da moto X. Tô com o que eu faço pra poder tirar essa moto aqui. Eu tô com a barriga do Rio de tanto rir. Você recebe tranquilamente depois de... Você recebe tranquilamente depois de pagar 60 parcelas. ...te agilizar é a entrega do seu veículo. Quer faturamento, outras questões importantes aí. Uma dúvida e uma questão polêmica que muita gente pergunta sobre o consórcio Honda. Frete. É verdade que pra poder tirar a moto ainda tem que pagar o frete? Sim, pessoal. Viu, meu parceiro? Tô esperando pra nove meses aí. Eu já fui contemplado. Entendeu? Já tô pagando o valor atualizado aí da minha XRE. E quando chegar... Eu não vou pagar a frete, não. Ah, meu padrão. Vai pagar... Vai pagar só três milzinhos de frente. Então, eu vou esclarecer isso aí sobre o frete pra vocês. Cara, cheguei dando like, mano. Saudade, valeu, meu querido. Beijo, um abraço, Guilherme. Tamo junto. Nossa. Jaca Paladinho. Foi Freud. Acredite se puder. Você sabia que se estiver com o nome sujo e não recebe a moto? Ô, louco. Mas é essa ainda? Quando você faz o consórcio, tá? Você entra em um consórcio, você paga, sim, a taxa de adesão, que é o frete, tá? O que é o frete? O frete é o transporte do veículo da fábrica Honda em Manaus até a concessionária da sua cidade. Um exemplo aqui em Vitória da Conquista, o veículo da cidade de Manaus e vem até a concessionária em Vitória da Conquista e é entregue pra você. Qual é a facilidade disso tudo, né? Por que é feito isso aí? Tem muita gente que fala, ah, é possível fazer o consórcio sem pagar o frete? Claro. Agora sim, se você querer fazer dessa modalidade, você vai ter que arcar com seus meios e recursos de ir até a fábrica Honda em Manaus pra poder retirar sua moto lá. Então, pra ficar mais fácil, mais cômodo, mais ágil pra qualquer pessoa, né? Lembrando que qualquer pessoa pode fazer, sendo menor de idade, sendo maior de idade. Peraí, isso aí já é uma coisa um pouco delicada, a gente tem que discutir uma parada, né? Beleza, eu quero comprar essa água aqui, certo? E eu vou até, vamos dar um exemplo, eu vou até no mercadinho pra comprar água, mas a água não tá lá. E mesmo assim, eles me vendem a garrafa de água. Ou seja, você quer tomar água, você tá comprando a água pra você beber. No mesmo caso, é a moto, você que tá comprando a moto porque você quer andar, né? Você quer a moto ali. Então, você compra essa garrafa de água no mercadinho, mas ele não tem o mercadinho lá. Ou seja, além de você pagar o valor da água que já não tem no mercadinho, você tem que pagar pra eles e buscar a moto pra você lá no... Pelo amor de Deus, é isso mesmo que eu tô entendendo aqui? Me ajuda aí, cara. Peraí. Não, peraí. Me ajuda aí, cara. Ai, meu Deus do céu, não, velho Na moral Opa, opa Opa Peraí, não, peraí, isso aí tá errado também Porque pensa bem, você tá com o nome sujo Você vai lá e faz o consórcio, certo? Na hora que você tá pagando, não entra a consulta no SPC Mas aí todo mundo, se você é contemplado Aí eles vão, ou seja, até enquanto o seu dinheiro tá entrando e não veio nada do lado deles Tá de boa Certo? Não veio nada lá, afinal de contas eles não te entregaram a moto Então, você pode pagar com o nome sujo, não tem problema nenhum Agora, quando você é contemplado, aí você tem que limpar o nome Tem que limpar o nome, porque aí a Honda não te entrega Pra receber teu dinheiro, não tem problema Pra pagar o boleto sem você tá com a moto, não tem problema Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do mantra chinês Pra gente dar uma relaxada Cara, pelo amor de Deus, cara Que regra absurda Pelo amor de Deus Cara, que delírio é esse? Consórcio, você pretende tirar a restrição do seu CPF aí no futuro Beleza pessoal, então um breve esclarecimento sobre o consórcio, sobre o que funciona Espero que vocês tenham gostado Não, eu amei, obrigado pela explicação, cara, obrigado mesmo Você me fez ter plena convicção de que consórcio é uma merda Principalmente o consórcio Honda, obrigado Se você quer fazer um consórcio na mão na moto, não sabe como? Lembrando que eu não tenho nada contra os nossos amigões aqui Eu não tenho nada contra os caras, são funcionários, né? Eles tão fazendo o trampo deles, mas eu também tô fazendo o meu E tô comentando em cima, então, meus amigos Aqui, ó Ó pra quem fez o consórcio Honda E tá Que nem o colega meu aí Há nove meses esperando a XRE O que nos resta é É ouvir um mantra chinês Relaxa, meu filho A merda já tá feita E esse mundo realmente literalmente A seres humanos Não, é sépr Lead por Maria Não, sim, sim executivo Ou 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 Então, vamos lá.